Olá, continuamos no estúdio com a diretora do Cadastro Único Letícia Bartolo. Bom, lembrando que você pode participar com a gente pelo telefone 3799-5863, 5864, 5867, 5868. Bom, o Cadastro Único, ele promove a identificação e o cadastramento de famílias que fazem parte de grupos populacionais, tradicionais e específicos. Então, Letícia, eu queria que você frisasse bem qual que é a importância de atender a esses grupos, que ações específicas são essas. Bem, o secretário falava que o Cadastro Único sempre teve muito cuidado com grupos historicamente excluídos. Nós sabemos que entre a população de baixa renda e a população mais vulnerável, há segmentos dessa população que tem ainda maior dificuldade de acesso à informação, ao poder público, seja por especificidades culturais ou condições de extrema vulnerabilidade mesmo, Renata. Por esse olhar diferenciado. Ele também falava que nós iniciamos o trabalho com grupos tradicionais por meio das famílias indígenas e quilombolas no ano de 2005. Esse trabalho evoluiu. Partimos para o trabalho junto com o Ministério do Trabalho e Emprego, com famílias egressas do trabalho em situação análoga de escravidão, depois população em situação de rua, até que avançamos e hoje estamos com 16 grupos específicos com possibilidade de identificação no formulário de cadastro único. Famílias ciganas, extrativistas, ribeirinhas, pertencentes à comunidade de terreiro, assentadas da reforma agrária, beneficiárias do Programa Nacional de Crédito Fundiário, famílias acampadas, atingidas por empreendimentos de infraestrutura, famílias que possuem algum morador, algum componente no sistema carcerário e famílias de catadores de material reciclável. Estamos trabalhando com todos esses grupos com o objetivo de fazer o cadastro único chegar aos mais vulneráveis. Então, é pelo entendimento de que determinados segmentos de população precisam de um olhar ainda mais cuidadoso para acessar o cadastro único, sendo que alguns desses grupos necessitam só de um reforço à ação de cadastramento. Você pensa, uma família ribeirinha, uma família extrativista, a dificuldade maior está de acesso, identificação dessa família por sua residência em uma área mais remota, talvez. Agora, algumas famílias precisam, sim, de abordagens diferenciadas para o cadastramento, como é o exemplo de uma família ou de uma pessoa em situação de rua. O cadastramento dessa família é todo diferenciado desde o início. Ele precisa ser articulado com a área de proteção social especial do município. Famílias indígenas, o cadastramento requer uma consulta prévia a essa população. Famílias quilombolas também têm especificidades socioculturais que fazem ser necessária uma abordagem diferenciada. Então, entre os grupos específicos, há também distinções na forma de chegada ou se a ação requer somente um reforço ao cadastramento e atualização cadastral. Mas os municípios estão preparados para esse tipo de abordagem tão específica, tão característica de cada grupo? Veja, nós fizemos no BN 2009-2010 uma amplação de capacitação, contando com o apoio imprescindível dos estados, das coordenações estaduais do Bolsa Família e do Cadastro Único. Indicaram cerca de 560 multiplicadores que foram formados aqui em Brasília e que já capacitaram mais de 15 mil entrevistadores do Cadastro Único em todos os municípios. Nesta capacitação, os multiplicadores e os entrevistadores já puderam aprender corretamente a proceder ao cadastramento de famílias indígenas, quilombolas, em situação com criança ou adolescente em situação de trabalho infantil, egresso, trabalho escravo. Enfim, essa formação já foi dada, tal qual como para pessoas em situação de rua. O que nós estamos fazendo agora é complementando essa capacitação. Como? Bem, nós inserimos, então, a possibilidade de identificação de 12 novos grupos, certo? Então, nós precisamos formar os entrevistadores e multiplicadores para esse cadastramento. Fizemos, portanto, o primeiro passo foi essa fichinha aqui. O que tem essa fichinha? Traz a descrição dos novos grupos. Fizemos novos planos de aula e já capacitamos em mais de 10 estados brasileiros os multiplicadores. Até o fim do ano, nós terminaremos a capacitação dos multiplicadores, quer dizer, um reforço de um dia aos multiplicadores já capacitados para, enfim, instrução sobre o cadastramento desses novos grupos, para que todos os entrevistadores de todos os municípios brasileiros saibam como atender e cadastrar essa população. Bom, apesar desse processo ainda estar em andamento, as coisas estarem acontecendo, mas já há, por exemplo, algum resultado, já há algum exemplo de resultados que se pode apresentar? Sim, há exemplo de resultado. Olha, se nós pensarmos que este novo campo, que possibilita a identificação dos novos grupos sobre os quais falávamos, ele foi, de fato, disponibilizado aos municípios em maio. E entre maio e o mês de julho, já havia 20 mil famílias pertencentes a esses grupos cadastrados. Também, nesse ano, já cadastramos mais de 5 mil famílias quilombolas, mais de 10 mil famílias indígenas. E esse é um exemplo, Renata, que os municípios estão trabalhando, estão reforçando as ações de buscativa para cadastramento e atualização cadastral desses grupos específicos de população. Bom, em função dessa nova versão do Cadastro Único, há o risco ou há a possibilidade de municípios terem dificuldade em relação à buscativa? Veja, há dois aspectos aí, Renata. Bem, a versão 7, ela foi construída durante anos, um trabalho em conjunto, inclusive, com os municípios. O formulário foi a consulta pública, então ela veio para apoiar, para melhorar as ações. Agora, o que nós sabemos? Nós sabemos que há dois gargalos. Um primeiro gargalo tem a ver com o fato da versão 7 ser online. Isso requer que o município tenha uma infraestrutura de conectividade. Bem, há alguns municípios brasileiros, cerca de 200 municípios, não têm conexão com a internet que suporte a versão 7 do Cadastro Único. Para este grupo de municípios, nós estamos trabalhando com reforço às nossas parcerias para fazer a conectividade chegar, seja por meio do Ministério das Comunicações, seja por meio do Ministério da Defesa, que fizemos um acordo de cooperação com o Sistema de Proteção da Amazônia para levar a conexão aos municípios da Amazônia ilegal. Então, mas a maior parte dos municípios, quando enfrenta problemas de conexão, não é mais um problema de lentidão que a versão 7 apresentou nos meses de abril e maio desse ano. É um problema, muitas vezes, do computador que não está adequado, ou da conexão com a internet, mas, em geral, o problema agora de acesso ao sistema tem sido mais um problema dos equipamentos disponíveis aos municípios. Eu peço aos companheiros gestores municipais do Cadastro em todos os municípios que fiquem atentos a esse aspecto. A qualidade dos equipamentos disponíveis. Bem, como eu dizia, este é um aspecto. Segundo aspecto. A versão 7 apresentou, nos meses de abril e maio, muita lentidão. Foi um processo de implantação em que houve um boom de migração dos municípios da versão antiga para a versão nova nos meses de abril e maio e ela ficou indisponível por algumas vezes. Sobrecarregou. Isso, sobrecarregou. E aí fizemos uma força-tarefa junto à Caixa Econômica Federal e a versão 7 está com um sistema em bom andamento. Mas houve, por isso, um prejuízo à atividade dos municípios. Nós entendemos isso. E é por essa compreensão, inclusive, e para que os municípios possam se dedicar à ação de busca ativa para cadastramento e atualização cadastral. Ao mesmo tempo, sem esquecer outras tantas tarefas, como a revisão cadastral, as averiguações do cadastro único em decorrência de cruzamento com outros registros administrativos, enfim. Para que os municípios consigam fazer tudo isso, é que houve, na última reunião da comissão intergestora tripartite da Assistência Social, uma apresentação do secretário Tiago Falcão, enfim. E depois, em conversa com a ministra Tereza Campelo, ambos acharam por bem fazer a prorrogação dos prazos da revisão cadastral e das auditorias por dois meses. Então, estou aqui fazendo esse comunicado em nome da ministra e do secretário, enfim, como uma forma de compromisso, de reforço ao compromisso do Ministério com os municípios, mas também solicitando aos municípios que intensifiquem as suas ações de cadastramento, atualização cadastral. Nós vamos prorrogar o prazo da revisão das auditorias. O bloqueio só acontecerá a partir de janeiro, certo? E o cancelamento somente a partir de março. Ou seja, os municípios vão ter até o final de fevereiro para atualizar os dados das famílias que estão desatualizadas e são beneficiárias do Bolsa Família ou daquelas com indícios de inconsistência no cadastro único. Ou seja, um pouco mais de tempo justamente para compensar esse problema da lentidão. Isso, um pouco mais de tempo para compensar a lentidão que ocorreu, pela compreensão de que a mudança da versão do sistema requer uma curva de aprendizado e para que os municípios possam fazer todas as ações que têm de fazer, da busca ativa, atualização cadastral, enfim, todos os públicos que estão no cadastro único. Vamos reforçar isso, então. A data prevista anteriormente era agora fim de outubro para bloqueio e fim de dezembro para cancelamento. Ou seja, se o município não atualizasse o cadastro das famílias beneficiárias do Bolsa Família com inconsistência de informação no cadastro único ou com cadastro atualizado há mais de dois anos até outubro, essa família sofreria a ação de bloqueio em novembro. Não poderia sacar seu benefício. E se esse cadastro não fosse atualizado até dezembro, em janeiro, o seu benefício seria cancelado. Ela deixaria o programa só por desatualização cadastral. Pelo entendimento de que a nova versão do sistema implicou lentidão de trabalho, né? E pelo entendimento de que é necessário olhar para dentro do cadastro, ou seja, não é necessário só trazer as famílias em extrema pobreza que estão fora do cadastro. É preciso usê-lo com quem já está no cadastro, senão teremos o prejuízo de exclusão dessas famílias Por esses entendimentos, o prazo foi prorrogado, de modo que os municípios terão até 31 de dezembro para fazer a atualização cadastral sem ocorrência de bloqueios e até 28 de fevereiro para fazê-la sem ocorrência de cancelamentos. Bom, agradeço demais os seus esclarecimentos. Obrigada pela sua participação com a gente aqui no Teleconferência, Letícia. Obrigada, bom dia. Bom, eu conversei então com a Letícia Bartolo, que é diretora do Cadastro Único do MDS e a seguir vamos então responder perguntas dos gestores sobre a busca ativa e a identificação de grupos populacionais tradicionais e específicos. Lembrando ainda que você pode participar com a gente. 3799-5863-5864-5867-5868. A gente volta já já. Tchau. 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 Tchau.